No popô agora é sério, canta a caixinha, segura! Entido de cintura, garante a caixinha, segura! Tem essa filha, tem essa terra, tem essa terra! Explosão de arte e guerra não se deram! Igualdade é seu pensar! Bolívia, Rúcia, China, Brasil e no Tia China! Como o jogo rola! Pelas trilhas! Pelas trilhas, tem essa terra, tem essa terra! Que tordão de arte e guerra não se deram